Boa noite! Programa Conexão Armênia número 61, dia 24 de novembro de 2022. Esta semana trouxemos mais um programa feito com muito amor para vocês. Eu me chamo Vartine Kalaydjan e o meu maior sonho é aproximar a Armênia de você. O programa de hoje começa com um videoclipe de uma orquestra muito famosa que fica na cidade de Yerevan, na Armênia. O nome dessa orquestra é Naregatsi Art Institute. Na verdade, é um instituto fundado por um jovem da jazz por Armênia que oferece oportunidade para que os músicos mais diversos possam treinar e melhorar as suas habilidades. Vamos conferir essa música maravilhosa. E aí, todos nós entraremos no clima. E vou levar vocês aos pés do vale do Monte Aracates. E aí, todos nós entraremos no clima. Amém. 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 Mas, Martinê, o que é o Monte Aracates? Não é o Monte Ararat. Monte Aracates é o segundo pico mais alto da Armênia. Este local, curiosíssimo, possui um ponto onde não há lei da gravidade. Se você estaciona um carro na subida, ele continua subindo. Se você coloca uma garrafa de água, em vez de rolar para baixo, ela rola para cima. Em breve, teremos um programa que mostrará isso mais de perto para você. Por enquanto, nós vamos dar uma volta pelo vale do Monte Aracates. Aracates é o nome desta região na Armênia. Por que se fala Aracates? Porque Dots, em Armênia, é o seio. Este é o seio do Monte Aracates. Estando lá, você se sente abraçado por toda a natureza maravilhosa desta região. Hoje, nós vamos levar você para um passeio, para você conhecer lugares que poucas pessoas já estiveram. Mas, por enquanto, vou mostrar para vocês o que aconteceu esta semana em Erevan. Um festival que ocorre anualmente chamado My Handmade Arminia, onde é oferecida oportunidade para os mais diversos artesãos que possam mostrar a cultura e tradição armênia em suas mesas de trabalho. Mariana Papazian, uma brasileira, uma brasa armênia que mora em Erevan hoje em dia, vai nos mostrar tudo o que tem de lindo por lá. E a vontade que a gente tem é de comprar tudo. Diretamente de Erevan, Mariana Papazian não podia deixar de visitar a edição de 2022 desta feira, que traz os mais criativos expositores das diversas regiões da Armênia, que vem a Erevan mostrar sua arte folclórica feita à mão. Claro que não podiam faltar os tapetes ao fundo. A feira contou também com a presença dos irmãos Hazarian, que fazem as cruzes de pedra. Vamos mostrar eles no próximo programa, não perca! Lá também existe um incentivo ecológico e as sacolas plásticas são cobradas no mercado. Então a feira apresentou diversas opções. Música 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 São vários tipos de artesanatos, como copos, vidros artísticos, joias feitas pela munição daquele artista Artak, lá de Guilmri, que nós mostramos no programa 56, bordados dos mais diversos tipos, enfim, uma feira imperdível. Música Se você tiver a oportunidade de estar em Erevane quando acontecer o My Handmaid Armínia, não perca! Música 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 Depois dessa vontade de trazer a Armínia na mala, vou levar você até o Vale do Monte Aracades. Em setembro deste ano, Conexão Armínia levou um grupo de viagem para explorar os cantos mais remotos da Armínia. Música A proposta que eu tinha era fazer uma viagem de experiências, não apenas locais turísticos, mas sim levar as pessoas para que elas pudessem vivenciar como é a verdadeira cultura e tradição nos vilarejos da Armínia. Música Por isso, fomos parar em Pyuragán. Pyuragán é um dos vilarejos dessa região, lá existe o maior observatório do Oriente, onde neste observatório foi descoberta a constelação de Órion. No próximo programa, o Davi Kumruyan vai contar para vocês sobre isso. Mas nós fomos almoçar numa casa tradicional Armínia, encontrar com esta vovozinha e vamos sentir como as mulheres viviam naquela época. Como as mulheres dos vilarejos moiam o trigo, como elas peneiravam este trigo e o trabalho que elas tinham para fazer o pão e fazer o iogurte. Então, vamos comigo, embarque nessa viagem. Estávamos aqui no vilarejo de Pyuragán e aí nossas amigas tirando foto com uma vovó que elas acharam na rua. Ela falou que tem 100 anos e eu quero saber qual o segredo do sucesso da longevidade dela. Estávamos aqui. Mas, Asa, quantos anos a gente tem que fazer? Que a alma seja boa, que você não roube ninguém e não faça mal para ninguém. Limpeza de alma, é o beijinho dela. Brasile e batigas. Tem quatro meninos e uma menina. Ainda não tem dor de ser. O que é isso aqui? Uma vez que ela está se tornando em casa. Olha. Olha. Esperta, ela está vindo o carro. Ela manda a gente vir para o lado. Acho que o segredo do sucesso é a esperteza. Que linda! E é forte a mulher! Vamos lá, já vamos lá, já vamos lá. Bora. Ah! Vamos lá, vamos lá! O que é isso aqui? O que é isso aqui? Aqui é o que é isso aqui. Ela fez essas duas casas, ela falou, essa casa e aquela ali, cem anos. Ela falou que Deus deu a vida para ela. Ela fala que Deus deu a vida para ela e ela quer que Deus dê essa vida que deu para ela para outras pessoas, mas que ela tem um filho que morreu. Porque nós temos uh felicidade dela. Agora vamos para uma vontade, onde estamos almoçados. Olha como nós publimos recebemos. Olá, Anni, 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 Anni! Passa dues casas buscas-nos de vá! P thấy muito vemos! E assim a gente recebeu... Nessa casa em Piuragano. Estou arrepiada! Ela diz que vocês vieram para a Armênia numa época muito interessante. Nos dias da Santa Cruz. Ainda um pouco de novo e um grande, um pouco de novo. Ticamos um pouco de novo. E a tira um pouco de novo e um pouco de novo. E a tira um pouco de novo a fé, o que é o que eu vou fazer? A gente tem um pouco de novo. Cora um pouco de novo, eu vou fazer o que eu acho que você vê o que eu fico. mas o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Só as mulheres podem fazer isso? Então, quando teve um bebê no neto dela que ele nasceu, que ele era muito magro, e aí eles falavam que o anjo bateu e então ele nasceu magro. Aí, quando colocavam no berço, eles ficavam unirando e fazendo esse rari-rare. E aí, quando a gente balançava, ele dormia bem e ele ficou saudável. É Deus em ação. Diz aqui a professora de ioga que o mantra rari-rare é Deus em ação. Agora nós vamos dançar uma dança que se chama Dança da Paz. Vamos fazer um círculo. Gente, até dança eles estão aprendendo. Essa senhora estava explicando que essa dança são dois passos para a direita e um para a esquerda. Isso na Armênia simboliza que na vida a gente dá dois passos para a prosperidade e às vezes precisa dar um para trás. E vamos ver eles dançando. Nunca disse que seja paz só na Armênia. Sempre diz que seja paz em todo o mundo, em nosso planeta. Porque cada pueblo somos iguales. E então nós temos o próprio nome. Nós temos o próprio nome. Nós temos o nome. Nós temos o nome. Amém. 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 Olha as folhas de uva, a parreira. Quem vive aqui vive 100 anos, por isso que aquela tiazinha estava com 100 anos lá embaixo. Música E como se não bastasse a sessão comilança com cantoria, ela ainda veio nos ensinar a fazer uma sobremesa típica. Hum, vem com a gente. Amém. 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 E agora, na hora de ir embora, eles vão falar tchau pra gente com o incenso, porque supostamente é uma forma de eles fazerem com que você esteja protegido pelo seu caminho quando você vai embora. Eles estão incensando todo mundo. Aí tá brigando com ela. Todo lugar é a mesma coisa, minha gente. Até na Armínia. Não, é ela que tá dando bronca nele. Ah, ela? Coitada. Gostaram do passeio? Era cheio de surpresas. E eu posso garantir que se você vier com conexão ano que vem, você vai experimentar coisas parecidas e até mesmo mais diferentes. Afinal de contas, cada vez que a gente vai, a gente descobre um outro segredo e fica louco pra mostrar e dividir com as pessoas, porque meu maior sonho é fazer com que as pessoas se encantem pela Armênia. Este país cheio de mistérios e maravilhoso. Bom, já passeamos pelo Vale do Monte Aracates e agora vou levar vocês até Marcela Susmeian, que hoje vai trazer pra nós o mundo da simbologia de cores e elementos das roupas tradicionais armênias. Eu tô louca pra ouvir o que a Marcela tem pra dizer. Esta menina, Super Fashion, consegue trazer pra nós o mundo da moda tradicional. Ela é demais. Com vocês, Marcela Susmeian. Oi, é impossível não se apaixonar pelas roupas tradicionais armênias, que são chamadas de tarás. Esses trajes refletem a mentalidade e as peculiaridades culturais da nação armênia. Com uma história tão rica e variada, os trajes armênios costumam ser uma das mais notáveis formas de expressão e manutenção da identidade cultural. E você sabe quais são algumas das características dessas vestimentas? Então vamos lá! As roupas podem ser lisas ou com estampas, que são bem características. O uso de lenços e chapéus é muito comum, além das joias belíssimas que eram cuidadosamente guardadas e passadas de geração em geração. As diferentes regiões têm diferentes roupas. Quase sempre se usava um adorno na cabeça, seja um chapéu, um boné, um lenço ou mesmo joias. Um dos materiais mais usados por mais de 2 mil anos para a confecção das roupas armênias é a seda. Mas é mais comum encontrar o algodão, a lã, o cetim e o veludo. Os trajes armênios são dominados pelas cores dos 4 elementos, terra, água, ar e fogo. E as cores diferentes simbolizam significados diferentes, sendo o vermelho uma das cores mais usadas. O branco representa o elemento água, bem como a pureza. Já o preto simboliza o elemento terra. O vermelho os elementos do fogo e do ar, bem como a bravura. O roxo representa a sabedoria. O verde simboliza a natureza e o azul a justiça celestial. E é claro que muitos tarás não possuem uma cor específica e podem ter uma mistura de cores. O tarás também indica status. Várias circunstâncias históricas resultaram na formação de estilos das vestimentas armênias orientais e ocidentais, cujos padrões destacavam a identidade de classe, posição de vida, riqueza, identidade regional e gênero. Por exemplo, tradicionalmente as mulheres com um cocar, tipo torre, eram casadas. E como eu já disse, diferentes regiões armênias geralmente têm seus próprios toques únicos. E aqui estão alguns exemplos. Em Erevan, o único por suas roupas de flores. Artvin de Hamschen se usava muito vermelho e branco. Em Artar, se usava muito vermelho e verde com estampas douradas. O tarás da região de Rize são conhecidos por seus lenços de cabeça coloridos. A vestimenta da silícia da costa mediterrânea apresenta uma grande variedade de estampas. E os trajes das regiões de Van e Samson geralmente tinham esse tipo de design. As joias também fazem parte do tarás, que geralmente eram de ouro ou prata, com pedras preciosas como a esmeralda. As joias simbolizam o poder por meio dos sons poderosos, que emitem enquanto são usadas. Também se acredita que as joias protegiam as mulheres e muitos designs eram baseados na figura de Romãs, símbolo armênio da eternidade. Nesta foto, um acessório curioso. Muitas vezes as mulheres usavam um pano branco para cobrir a boca sempre que não desejavam falar. O bordado dos tecidos, que era uma das características essenciais, além da função estética, tinha outro significado talvez mais importante, ritualístico e protetor. As mulheres acreditavam que aqueles tecidos bordados e cocares protegiam do mal. As roupas masculinas também variavam nas regiões e geralmente não incluíam joias. Normalmente, suas roupas tinham estampas, peles de animais, usavam cintos, chapéus ou lenços na cabeça. Em uma família armênia, as roupas dos homens, principalmente do chefe da casa, recebiam atenção especial, pois as pessoas julgavam a família como um todo pela aparência. Os homens do leste da Armênia, por exemplo, geralmente usavam uma roupa conhecida como xerkeska, com bolsos no peito que eram usados para carregar balas, especiarias, metais e outros itens. Essa roupa era muito comum no Cáucaso e era usada por várias nações. Usava-se também grandes chapéus de lã para se aquecer. Na parte ocidental, preferiam envolver suas cabeças com lenços. Os homens faziam sobreposições de roupas com capas, jaquetas, camisas e afins. Era útil para guardar itens dentro das roupas e, claro, para se manter aquecido. Para finalizar, um detalhe super interessante. As decorações e cores tradicionais que vemos no traje tradicional armênio também são usadas nas tradições armênias de confecção de tapetes. Espero que tenham gostado. Um grande beijo. Tchau! 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 Eu acho que eu vivi naquela época. Existem estúdios de fotografia na Armênia que você vai, veste as roupas tradicionais e tira uma foto. Sempre que meus amigos vão e postam essas fotos, eu penso, nossa, de verdade, parece que ela saiu de dentro dessa foto. Parece que ela sempre viveu assim e sempre viveu lá. Quando a gente vê as feições das pessoas, mas com a roupa certa, aquilo encaixa de uma forma incrível. Eu estou curiosa para saber o que é que a Beatriz Borrocião vai trazer de dica para o final de semana. Sim, porque no bloco do Bia em Dica, ela sempre tem algo interessante para nos contar sobre algum filme, algum livro, alguma música, algum autor. Bia, qual que é a nova para o fim de semana? Gikor, você conhece essa história? Obra de Hovanesto Manian, poeta de todos os armênios. Gikor conta a história do protagonista de mesmo nome, Gikor. Filho de Rambô, um simples aldeão, e para ajudar seu filho, tenta dá-lo a serviço de um abastado comerciante, chamado Bazaz Artem. A vida é difícil, não há cordialidade nem gentileza na casa do comerciante. Gikor sente saudade de casa. Alguns invejam sua vida por ter saído do interior e ido para a cidade grande, porém ninguém sabe de seu sofrimento. A história é verdadeiramente emocionante, com inúmeras cenas que vão tirar lágrimas de seus olhos. O filme estreou na União Soviética em 1982, dirigido por Sergei Israelian. O filme também possui uma versão de 1934, porém a versão mais atual é a que eu juro que vai tirar mais lágrimas de vocês. Um filme super emocionante que todos deveriam dar uma chance. O filme está disponível tanto no YouTube quanto na plataforma do Kino Darano. E depois da gente ver tanta coisa gostosa, depois da gente ver a sobremesa que a tiazinha preparou. Tudo isso, bom, é na hora da gente dividir um segredo, né? Agora, Conexão Armênia vai abrir oportunidade para todas as pessoas da comunidade armênia que tenham ali uma receita da vovó, que queiram compartilhar ou algo que elas fazem em casa de comida armênia que faz o maior sucesso nas festas de família. Conexão Armênia, sua chance de virar estrela por um dia. Por que não gravar um vídeo de você ensinando a receita e mandar para o programa? Conexãoarmênia.com Pode mandar os seus vídeos, nós editamos e fazemos eles se transformar em uma peça de arte. Se você não quiser mostrar o seu rosto, não tem problema. Pode filmar a câmera na horizontal, mostrando suas mãos e a panela. Pede para alguém filmar para você. A gente transforma isso, não se preocupe. Queremos a sua receita. Agora, para abrir este bloco, nós já temos uma pessoa super ousada. Nossa primeira receita é de Dolmah, uma berinjela recheada. Mas na versão que a Florinda mandou para nós, é um Dolmah Zeitlã. O que significa? Geralmente, este tipo de berinjela recheada é feito durante a época da quaresma, quando muitos cristãos não comem produtos de origem animal. Este Dolmah é feito com arroz, nozes, tomate, cebola, coisas leves e bastante azeite. Então, vamos ver a receita. Mas, vou falar para você que um segredinho, antes de você fazer essa receita, é você cavar a berinjela, colocá-la numa bacia com água e sal, para que tire o amargor. Então, por uma meia hora, deixa a berinjelinha ali e depois assiste a receita. No final, vou ensinar um segredo para vocês. Antes de começar a receita, eu cavo a berinjela e coloco ela numa bacia com água e sal por uma meia hora, para tirar o amargor. E aí, nós vamos fritar a cebola, as nozes, o alho, o tomate, a salsinha, o arroz e o molho de tomate. Tudo na mesma panela, de uma forma muito prática. Adicione o sal e a pimenta síria a gosto. Aí está o nosso recheio. Logo em seguida, coloco tudo numa panela, com água fervente, limão e alguns dentes de alho e deixo ferver. Aí está pronto o nosso Zé Lidolmá. Este programa é patrocinado pelas Esfihas Dosa. Uma das primeiras opções quando o assunto é ter culinária armênia ancestral no conforto de sua casa. O que começou em 1956 com uma loja de esfihas e quibes para viagem de filhos de imigrantes armênios, ganhou fama e notoriedade por sua famosa esfirra em toda São Paulo. E o que antes era uma pequena lojinha, se tornou um belo restaurante. O restaurante Esfihas Dosa está com suas unidades em Presidente Altino, Alphaville, Vila São Francisco e Vila Madalena. Com sua crescente e merecida demanda, em 2007 a Dosa inaugurou sua fábrica de esfihas congeladas, distribuindo seus produtos por diversos supermercados do estado de São Paulo e por boa parte do Brasil. É o único lugar que você vai achar esfihas aquecidas, idênticas às feitas na hora. Compre Esfihas Dosa! Agora, o segredo dessa receita. Muita gente não conhece, mas para a gente dar um sabor extra, a gente faz um molho de tahine, coloca em cima e come. Mas, Martina, como que é esse molho de tahine e onde eu vou achar tahine? Bom, tahine é um molho feito de gergelim. Muitas vezes você pode encontrar nas lojas árabes, hoje em dia até nos pão de açúcar, esses supermercados maiores também tem. Então, você vai usar para essa receita duas colheres de sopa de tahine, um limão espremido, um dente de alho e meia xícara de água, água fria. Mistura bem. No começo ela empelota, fica meio cheia de bolinhas. Você vai pondo água aos poucos e vai misturando. Quando estiver numa consistência como se fosse uma maionese, delícia. Paria horjak. Bom apetite em Armênia. Ah, mas essa semana, Davi Kumbrian veio cheio de novidades. O bloco Tech News vai trazer para vocês algo que está super na moda na Armênia. tecnologia QR Code, que são aqueles códigos de barras quadradinhos. Na Armênia, isso é muito utilizado. Na maior parte dos museus, quando você chega perto de um quadro, você pode apontar o celular e aí, a hora que a sua câmera reconhece esse código de barras, você já começa a escutar toda a história daquele quadro, daquele artista, de onde você estiver. Mas, os armênios se superaram. Se superaram porque agora criaram um aplicativo chamado Ruxer. Ruxer significa lembranças. Por que fizeram esse aplicativo? Em 2020, a Armênia foi atacada pelo Azerbaijão numa guerra de 44 dias, onde perdemos 7 mil jovens de uma geração nascida em 80, 81. Todos os rapazes de 19, 20 anos. Todos eles tinham sonhos, vontades, desejos, amores e uma vida pela frente. Hoje, esses jovens são todos enterrados numa montanha perto de Erevano chamada Yeraplur. Yeraplur era um cemitério onde somente os heróis armênios teriam a honra de serem enterrados lá. Mas hoje, como esses 7 mil jovens perderam a vida para defender a nossa pátria, para defender as nossas mulheres, as nossas irmãs, eles mereceram serem enterrados lá. Então, depois de dois anos, fui visitar Yeraplur e vi que agora os pais conseguiram terminar os modelos das lápides, já estão com as pedras definitivas, os túmulos já têm fotos, o que ano passado ainda não tinham. Um armênio da diáspora criou um aplicativo chamado Ruxer, onde haverá um código de barras em cada túmulo, claro, para aqueles que puderem pagar e ter essa tecnologia, onde, ao apontar o celular, você poderá saber um pouco da história, do heroísmo e da braveza daquele jovem, perpetuando, assim, a sua linda história. É possível a pessoa ver fotos, saber da infância, saber quais foram as proezas que ele teve. Enfim, não vou contar mais, senão não sobra nada para o Davi contar. Vamos ver o que o Davi descobriu sobre esse aplicativo. Eu achei a ideia genial. Valeu, Martí, tudo bem, pessoal? Aqui quem está falando é o Davi com o Rian, e nesse quadro de tecnologia, ciência e inovação lá da Armínia, eu vou falar para vocês sobre uma tecnologia que tem se tornado bem famosa lá na Armínia. Vou falar para vocês sobre a Ruxer, que é uma empresa que tem se especializado na construção de QR codes para lápides. Isso mesmo, a empresa Ruxer está desenvolvendo QR codes para lápides. Mas vamos lá, por que alguém constrói QR codes para lápides? Primeiro, vamos entender o que é o QR code. Provavelmente, você já deve ter visto por aí, ou como é conhecido o código QR, como é conhecido aqui no Brasil. Basicamente, esse QR é uma sigla para o inglês de Quick Response, que é a resposta rápida. E, basicamente, como um código de barras, hoje, com qualquer celular com câmera, você consegue direcionar esse código, então o seu celular equipado com uma câmera vai ler e, então, aquele símbolo, aquele código, vai ser convertido para um texto, ou para uma página da internet, ou para um número de telefone, ou para uma localização, um e-mail, ou um site, enfim. Aquele código QR, que é cheio de quadradinhos, pode ser traduzido, pode ser convertido para qualquer formato ou dado no seu celular ou no computador. E o que a Rocher faz é justamente criar um QR code especialmente para você colocar na lápide ali do falecido. E, quando você direcionar o seu celular, você é direcionado a uma página que conta um pouco da história daquela pessoa que já viveu e que já não está mais entre nós. Essa é uma grande oportunidade de manter viva a história e o legado dos que já passaram dessa para uma melhor. Além do fato de que na Armênia é muito comum nos roteiros de viagem e até mesmo para os habitantes de Erevale e de outras cidades, o turismo cemiterial. Isso mesmo, a Armênia valoriza muito seus heróis e manter acessível a história dos seus compatriotas é algo que tem atraído muito, muito a população e os turistas. E é muito interessante porque em várias outras cidades também vemos isso. Em Buenos Aires, em Paris, nos Estados Unidos, existem muitas cidades também que contêm muitos cemitérios famosos, principalmente por terem feito parte da história daquele povo. Pode parecer meio estranho para muitos de nós aqui no Brasil, algo até meio aterrorizante visitar um cemitério e até meio dolorido para algumas pessoas, mas visitar cemitérios vem se tornando uma prática muito frequente entre os turistas. É uma oportunidade de você visitar os lugares onde a história sepultou importantes personagens que deixaram preciosos legados para a humanidade. E com essa tecnologia se torna possível manter viva as memórias dessas pessoas e levar o conhecimento para todo mundo. No Brasil é muito comum os cemitérios terem esculturas, obras arquitetônicas sob a proteção de anjos, de santos, mas na Armênia os cemitérios eles são verdadeiros campos de Hatkars. Eu não sei se você já ouviu falar, nós do Conexão já falamos bastante, mas os Hatkars são pedras com cruzes esculpidas de um estilo bem típico armênio. Os Hatkars têm um significado muito especial e sagrado para os armênios. Acreditava-se que elas podiam salvar as almas das pessoas que já morreram e a ideia do Hatkars não é apenas para colocar sobre os túmulos, mas também servem como um memorial para diferentes eventos que acontecem no país. No Brasil, em São Paulo principalmente, existem alguns Hatkars espalhados, tanto na região que é conhecida como Armênia, onde tem ali o metrô e as igrejas armênias, como em outras partes de São Paulo. Tem também uma lenda bem interessante lá na Armênia que relaciona os Hatkars a uma invasão, onde os aldeões vestiram os Hatkars, pintavam ali nas cruzes como se elas fossem pessoas para que, de longe, os soldados inimigos achassem que fosse um exército de soldados. E foi muito interessante porque funcionou. Diz a lenda que, pelo menos durante a noite, muitos soldados que viram aquele campo cheio de soldados, que na verdade eram Hatkars pintadas, ficaram ali aflitos, com medo e não avançaram. E até hoje, os Hatkars da região em Noratu são muito visitados. E a parte mais antiga desse cemitério conta hoje com mais de 800 Hatkars, que datam do século IX e X, mais ou menos. E detalhe, esse não é o maior campo de Hatkars da Armênia. O maior campo de Hatkars da Armênia fica em Nakichevar, com cerca de mais ou menos 2.500 esculturas, 2.500 Hatkars, mas, infelizmente, muitas delas foram destruídas pelo Azerbaijão desde 1998 até mais ou menos 2005, onde houveram grandes ataques naquela região. Enfim, novamente nós vemos a Armênia unindo a ancestralidade, o passado, símbolos históricos, como o Hatkars, e o futuro, a inovação, como, por exemplo, os QR codes. Hatkars com QR codes, o passado e o futuro conversando. Será que essa tecnologia chega aqui no Brasil? Olha, vou ficar esperando. Pessoal, agradeço desde já a atenção de você. Infelizmente, esse quadro fica por aqui. Fique ligado que nos próximos programas eu vou falar mais sobre outros assuntos tecnológicos e inovadores da Armênia. Vejo vocês, pessoal. Batiks a todos. Chega de blá, blá, blá. Mais um programa chegou ao fim de uma forma muito rápida. Se você gostou, deixa aqui o seu like, segue o nosso canal, ativa a notificação para que você sempre fique sabendo quando nós entrarmos no ar. O programa Conexão Armênia volta daqui 15 dias e deixa você com esse vídeo no final para enxer o seu coração de muito amor. Que share Paris! Boa noite! Até o próximo progresso! Boa noite!